Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui que tá falando é o Bielce, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meus amores E o vídeo que eu estou trazendo hoje aqui pra vocês É um videozinho de Battlefield 3, isso mesmo Vamos relembrar um pouquinho aqui da... Dos bons tempos do BF Que na minha opinião, um dos melhores BFs que tem Opa! Tchau! Opa! Desabilitado! Então hoje eu vou tentar jogar aqui um pouquinho de jato Aqui pra vocês, o cara do helicóptero já vazou ali Opa, 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 tem um inimigo ali, tem um inimigo ali Espotado, espotou, espotei Ah! Vai Ah, eu sou muito ruim de jato, meu Pega, tá dando hitmark Ah! Meu Deus, cara Esse cara tá fazendo umas manobras muito loucas aqui, meu Ai! Soltei flare, soltei flare Ai! Nossa Esse cara tá muito bom, velho, no jato Ah, eu acho que eu vou desistir, cara Vou tentar voltar aqui Vamos bater na antena, né? Porque daí é sacanagem O cara do jato ali Ih, bati Droga Ai, vamos ter que se virar agora Tá, desisto Desisto Vamos ficar camperandinho aqui Olha, tem um O anti-aircraft ali em cima Vamos ver se a gente pega ele Acho que dá pra estourar ele com o C4 Vamos ali Vamos trollar Vamos lá Ah, tá espotadinho, cara Só que eu acho que ele tá na área que a gente não pode ir Ah, ele não tá Nossa, eu me matei ainda Nossa, e o servidor faz questão de te humilhar ainda, né? Nossa senhora Vamos lá Tô querendo meu ego Acerta Ai, vai Acertei, acertei Uh Veículo destroy assist Beleza Opa, opa, opa Quem é a vagabunda? É um chopa É um chopa Ai Sai Sai Tanque Sai Não Filho da Puta Chopa Filha da Puta Vamos vim pra cá Vamos ficar bem Protegidinho aqui Ai, cara O chopa destruiu todo o meu tanque, velho Que bosta Que bosta Vai lá Desabilitado Vamos embora Vambora Dessa jossa Aqui 3 barra 3 Tem outro tanque ali Ai 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 Se a gente consegue pegar ele por trás ali Daí a gente taca as maus no rabo dele Ele tá ali, ó Opa Ih Vocês mataram o meu amigo? Vocês mataram o meu amigo? Tem outro cara aqui que não é, meu amigo O cara desceu pra consertar o tanque O cara desceu pra consertar o tanque O cara vai consertar O cara vai consertar Eu vou explodir Veículo destrai assist Ai, droga Merda Se eu tivesse com os as duas, eu matava O cara vai matar eu Ele quer matar nós Uhul Matei Agora vamos ficar mocadinho aqui Ah Ih, é um tanque Fudeu Ah, droga Uh, eu tô acertando, hein Tô acertando Acertei alguma coisa, cara Inimigo Inimigo Vamos lá, vamos lá Não drifta não, porra Vamos ver que tem inimigo aqui Tem inimigo Ai, tá ali Uhul Ah, vai lá Opa, opa Inimigo ali Ai, droga, 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 droga Recua, 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 recua Recua, vai Volta Preciso de reparo Vai lá Foi Só foi Ah, não dá Não ia pegar Nem fui Não ia pegar Cadê esse vagabundinho aqui Ai, onde é que tá essa puta Ah Ah Alguém morreu ali Ah, ali o vagabundo Vai Vagabundo O da é merda Cadê essa Vadia do inferno Tá ali ela Aqui Morre Uhul O único ruim desse anti-aircraft aqui é que Tem um inimigo ali Ah, não É amigo É amigo É amigo Calma, calma Bielsa O único ruim do anti-aircraft é que Você É muito vulnerável a tanques normais Tá ligado Ah, tem um tanque vindo ali Tem um tanque vindo ali E Olha Olha, eu tô atirando no cara E o cara ainda nem percebeu O cara Vamos flanquear o cara aqui por trás Uhul Tá atirando ainda essa merda Pegamos 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 a vadia Peraí Não vamos ir por trás aqui Porque senão Atrás aqui é vulnerável Cara Atrás A traseira do tanque é vulnerável Cara Tem outro tanque ali Eu pego Vou lhe ver Vamos vazar Vamos vazar Vamos flanquear Flanqueia Vai Vai Destruíram Uhul Uhul Ai tem tanque vindo Ai tem tanque vindo Tem tanque vindo Ai 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 Corre nego Corre 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 Vou ficar dentro desse negócio aqui Ai O cara tá ali Vou pegar ele por trás Pega por trás Ele não viu eu Ele não viu Porra Não desabilitou Ainda Cadê Ele tá ali Agora se desabilitou Veículo desabilitado Veículo destruído Assiste Cadê o cara O cara tá ali Nossa velho Eu quase achei que era um amigo Porque tava o nick do amigo Atrás dele Nossa Que brisa Meu Outro coisa ali Mas o amiguinho vai Vai lidar com ele Aqui temos aqui o robotenic Vamos lidar com o robotenic Acertou Vamos flanquear o robotenic Ai eu errei Ai eu errei Ai eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Acertei Eu acertei Tem um carinha aqui Eu vi Eu vi Ai estão atirando em mim Fudeu Camufla Camufla Ele está voltando Ai Aqui é Fora da área de combate Vamos destruir essa cerca aqui Porque ela vai acabar Nos atrapalhando E Bum Um foguetinho foi Ai Corre 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 Volta pra área Ai fudeu Estou aqui Atrás da pedra Atrás da pedra Você não me pega Você não é homem O suficiente Seu trouxa Tem um ali em cima Droga Droga Temos um camper ali em cima E eu estou determinado a Matá-lo Opa Tem um aqui É amigo esse Esse é amigo Calma aí Ai tem um tanque ali também Ai 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 Ele está vindo pra cá Jesus Pega o volante Jesus Ah Não Vai andando de lado De lado Pega a doze Que o camper está aqui O camper está aqui Está aqui Cadê Cadê Ah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, já mataram, já mataram Carai, véi Vou pegar e dar mais umas espotadas aqui e ver se a gente acha algum soldadinho vagabundo dando mole aqui Opa Espotei, espotei, espotei Espotei, tá espotado Tem um carrinho ali, que foda o carrinho Vim pra cá agora, ai, o Chopa O Chopa vai me matar Tá, que se foda Espotei ali um inimiguinho Ai, droga Ai, já mataram Tem outro aqui correndo Morre Vai Um hit pelo menos Droga Droga Vamos lá, vamos lá Aquele antiaéreo ali tá vazio Aquilo ali é o que? Não é o inimigo não? Aquilo ali é? Cadê? Foi, não foi Ah, ele não tá tão longe assim Boa, 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 boa Ah, cara, sniper Sniper é a minha classe mesmo, cara Não tem Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou dele, não se esqueça de deixar seu like Seu favorito e seu comentário Falou, fui